Fala galera! Beleza? Tava que ser o próximo mais... Vamos falar... Tô trazendo tipo uma divulgação de canais galera e também uma visão do canal sim, vamos mostrar aqui galera nossa nova cartoon do canal sim galera, vamos trocar aqui eu quero trocar junto com vocês galera vocês tão bem que o turma de 73 inscritos galera de trocar com vocês, escolher junto de suas fotos, sim galera, vamos trocar com vocês a nossa cartoon sim, pera aí, vão vir aqui hein recentes e botar galera aqui nossa nova cartoon do canal sim galera, temos aqui agora save, tá carregando pronto galera, a foto do perfil é atualizada vocês tão vendo aqui que foi atualizada como vocês viram e agora galera, o que eu quero fazer vamos divulgar galera só alguns canais aqui, muito bons pra vocês se inscreverem sim galera, temos aqui o cadê, 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 cadê o CalAndroid, sim galera, um canal muito foda mesmo galera o CalAndroid é um canal que tá preste a bater mil inscritos, sim ele é muito foda galera, esse canal e não se esqueça de se inscrever no canal dele também galera que ele é incrível sim, ele é incrível temos também galera o Live, o Matheus Oliveira Plays ele é bom galera, muito no canal dele ele é foda, foda ele tá com 40, mas assim, gostei muito do canal dele e é incrível o canal dele galera, sim se inscrevam também no canal dele vai tá, eu acho que tá na descrição do vídeo galera, o canal dele o que mais temos o Vini o Vini, cadê, cadê o nome, me deu nome Vinextube galera, tem 51 inscritos galera e ele é muito bom os vídeos dele são irados galera eu já assisti 4 estudinhos mas todos aqui galera, sim temos também, vamos divulgar mais alguns aqui galera sim, vamos divulgar aqui pra gente temos galera também o Baguerra sim galera, o Baguerra o Baguerra é um canal que faz intro e quem gosta de intro também galera é um canal muito foda vamos mostrar aqui um intro pra ele ele fez aqui um intro com um cara chamado Luiz olha a intro dele, ó galera tá, galera me descobriu aí ó galera olha só um pouquinho aí ó galera tá vendo galera a intro dele são muito fodas galera não se esqueça de se inscrever no canal dele galera sim se inscrevam, é sério se inscrevam galera no canal dele que ele é muito bom pra fazer intras galera também galera, temos um canal aqui cadê, 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 cadê cadê, 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 cadê cadê, 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 cadê que galera, esse canal aqui galera é muito foda o Kefee Gamesplay sim galera, o canal dele é muito foda galera ele tem 79 79 mas é muito legendário o canal dele galera eu gosto muito do canal dele galera eu gosto muito do canal dele e galera, esse só foi o vídeo mas eu vou divulgar mais canais aí galera quando tem mais avisos no canal e se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o like fui pablo é muito bom é muito bom